Como lidar com a situação? Como fazer as coisas com calma, com vários olhos postos em ti e tu sem uma ideia da solução? Mas bem, dizem que não se fazem diamantes sem pressão, mas consegues? Aguentas a pressão pra seres engenheiro? Ou a pressão de veres o teu irmão mais novo a casar primeiro? Ou a pressão da família que te vê como um dedo podre Até acha que pra isso resolver-se deve levar-te ao curandeiro? E a pressão das tias que dizem que vais ficar pra ti tia? Então sobrinha, já estás bem grandinha? Quando engravidas, procura um homem qualquer, vais conseguir viver sozinha? A pressão de questionarem como és mulher e não cozinhas? Ou a questão de seres menos sucedido que a tua amada E de baterem com retóricas tipo assim quem que manda em casa? Olhas pra todas as áreas da tua vida e sentes pressão Até de pessoas que já morreram, aí se chama-se tradição Pode estar bem em vários aspectos, eles focam-se na tua ferida Porque até certa idade existem metas por serem cumpridas Nascemos já com um plano e uma ordem a ser seguida Parece que hoje em dia já não és tu que escolhes a tua vida O mundo puxa-te pra um beco sem saída E estás tramado se não riscas todos os pontos de uma lista E acabas perdendo a essência A tentar agradar todos os amigos, toda a família E ainda uma sociedade maligna mas De nada vale seres forte em conhecimento ou fisicamente Se não fores forte mentalmente Às vezes está tudo bem contigo, designora e segue em frente É só a forma que encontrar onde passar pressão própria por outra gente Não és o único nessa situação, não Estamos todos a viver sob pressão, yeah Triste realidade e conviver à vontade Com toda a gente a olhar Uns até querem ajudar Mas a melhor forma de exigir é ajudando E a malta não é só julgar Porque não há graça nessa merda Os dramas que eu passo vocês tratam como comédia Não sabem que as vidas não precisam ser paralelas Com alcançar os 30 para o outro pode ser os 50 Tanta beleza física e intelectual a ser escondida Por uma aceitação social que foi falsamente definida Depressionam com pessoas sem ligação com tua vida Que não sabem o poder do tal Simples comentário no insta Pratica mais empatia na tua mente Testo a life Haga a mãe Cada um decide o que faz com o seu time Às vezes tentamos ganhar time Mas não se luta contra o time Pessoas sempre focam-se no teu suposto fracasso E esquecem as outras boas coisas que fazes É importante lembrar que o meu sucesso não se traduz no teu fracasso E vice-versa E que também não devemos esconder as nossas inseguranças ou defeitos E sem negar crescer E não podemos perder o nosso lado humano numa análise Não sabemos quais são os demônios que a outra pessoa está a enfrentar E a forma mais prática de se aprender sobre respeito É lembrar que as escolhas dos outros não são da nossa conta Olhem mais pra vocês mesmo do que pros outros Tchau Tchau